A pandemia do coronavírus alterou o ritmo da vida das pessoas. Da quarentena imposta há mais de um ano a milhares de mortes no país, mas atravessamos experiências avassaladoras e impensáveis até então. Como lidar com essa gangorra emocional que parece não ter fim? Luto, fadiga, depressão, riso, instabilidade financeira, crise política, sonhos e pesadelos fazem parte do dia a dia do psicanalista e professor da USP, Christian Dunker, nosso convidado de hoje no perfil. Ele se autoproclama um cuidador de alma. A pedido da filha, construiu um galinheiro em casa durante a pandemia. A ascendência alemã o aproximou dos sofrimentos da guerra, mas não tirou o bom humor e o otimismo. Seja bem-vindo, professor Christian Dunker. Com essa apresentação, só posso ser bem-vindo ou mal-vindo. Não sobrou outra. É um prazer estar contigo. Com todas as pessoas aqui da LERJ. Muito obrigada pela sua participação. Vamos começar, então, professor, falando um pouquinho sobre quem é o Christian Dunker hoje. Você é psicanalista, além de ser professor da USP, também é articulista, escreve para revistas, para jornais, pesquisador e tem um blog, falando nisso, que já tem mais de 270 mil inscritos, seu canal no YouTube, perdão, e uma repercussão muito grande nas redes sociais e tudo mais. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi a sua escolha pela psicanálise e como foi um pouquinho dessa trajetória até aqui. Olha, eu acho que posso dizer assim que sou um privilegiado. Estudei em boas escolas, aliás, escolas de tradição alemã, onde minha avó, meu pai, meus tios estudaram. Posso começar dizendo que vem de uma família de professores há 200 anos, 248 anos, para ser mais exato. Que é uma coisa que estava sempre presente, a ideia de transmitir, de lidar com o saber. Mas eu diria que sou alguém que vem de uma situação privilegiada, mas que passou por muitas adversidades, inclusive financeiras. Eu lembro que quando eu fui prestar o FUVEST, o vestibular na USP, não tinha dinheiro para fazer inscrição. Tive que, então, bolar uma coisa que era construir um muro. Então, trabalhei na construção civil. E o muro foi construído e tal, só que no terreno errado. 20 anos depois, eu fiz um livro sobre muros, como o Brasil é uma civilização de muros. Mas, assim, trabalhei em banca de jornal, trabalhei no McDonald's à noite, trabalhei fazendo toda sorte de bicos durante vários anos, inclusive durante a faculdade. Depois de formado, fui dar aula em faculdades de periferia, ampliei ainda mais o que é experiência de Brasil. Então, eu queria me apresentar, assim, alguém que teve muitas condições, estudou em bons colégios, estudou em uma boa universidade, que é a USP. Eu fiz psicologia, mas também filosofia, ciências sociais um pouco, e que foi me dando essa experiência o sentido de que a gente tem uma dívida simbólica, de que a gente precisa retribuir. De que isso não é só uma coisa assim, ah, não, porque legal, que meus pais, minha família, isso é sério, isso é para o resto da vida. Então, boa parte das coisas que eu faço tem que ver com isso, com o que eu recebi. Generalizar e abrir, baixar os muros do condomínio universitário, tornar a psicanálise, a psicologia, a filosofia, a psicopatologia mais acessível para as pessoas, intervir diretamente na saúde mental, nos debates políticos sobre a saúde mental, mas também junto às pessoas. Eu tenho aprendido, assim, que o Brasil esqueceu um pouco o que ele é feito também de pessoas, não só de instituições, não só de comunidades, mas de pessoas reais, como se diz na Inglaterra, eu estudei um tempo lá, e lá dizer ordinary people, pessoas comuns, não é um xingamento, é uma coisa assim. É que somos todos nós, né? Exatamente, um por um, e cada um, e você é um entre outros, ordinary people, você não precisa ser special people para ser alguém na vida. E a psicanálise, na verdade, abarca também todas as pessoas comuns, como a gente diz, você falou sobre a questão de baixar os muros da universidade, para também que ela não pareça uma coisa elitista, e só para pessoas muito privilegiadas, né? Afinal de contas, ainda mais se a gente levar em consideração a universidade pública, como é a Universidade de São Paulo, deveria ser uma coisa acessível a todos, né? Porque é de todos. E eu acho que você tem muita razão, Natália, nesse comentário, em dois níveis, né? No primeiro, são os alunos de escolas públicas, cada vez mais, mas agora a gente tem um sistema de cotas bem aplicado, e que às vezes passam três, cinco anos das suas vidas, passando no Enem, Sisu, e daí você pergunta para essas pessoas, você já foi lá na USP, onde você quer entrar? Eu não. Você nunca foi ver uma aula? Não conhece um professor? Não sabe o que é um bandejão? Não, quando eu entrar, daí eu vou. Daí eu, como se tivesse, assim, um muro simbólico para as pessoas que querem ir para as faculdades públicas. Depois entra aquela decepção, porque o cara criou outra coisa que não é o que a gente tem ali, para o mal ou para o bem. Vai levar um susto, né? Vai levar um susto, mas é um susto que você vai dizer, por que você não sente aquele lugar como o seu? O lugar que você vai lá ver um seminário, uma aula, assistir, tem tantas atividades abertas, né? E, do outro lado, você tem, assim, o fechamento da universidade em função de algo que foi importante, que é a profissionalização da pesquisa no país. Hoje o Brasil tem um sistema de pós-graduação que compete, está entre os 100, na maior parte das áreas. Isso foi um esforço enorme desde os anos 70, que a gente não vê isso mais como um investimento e que levou a gente a poder jogar na primeira divisão, segunda divisão da ciência mundial. Só que o preço. Nós somos controlados para produzir papers, nós somos afogados para aumentar a nossa pós-graduação, a única coisa que nos é exatamente cobrada é se você é um profissional de pesquisa. Então, nossos alunos, Brasil, porque se publicar em inglês, querida, as questões aí emergentes, a vida comum, isso tudo, aula mesmo ali, o chão de fábrica, né? Dando aula para a graduação, isso tudo menos. Agora chegou a conta. A sociedade olha para a gente como um grupo de elitistas que fala outra língua, né? Que mora lá entre o arcanjo, querubim, Daniel e Rafael e que não presta contas do que faz. Presta contas, sim, mas isso é muito opaco. Isso não é tangível, isso não chega nas pessoas. É, e precisa chegar, né? Christian, vamos falar um pouco também sobre o seu histórico familiar e de que maneira isso influenciou na sua vida profissional. Você tem ascendência alemã, né? Com o histórico de pessoas que vivenciaram, por exemplo, a situação da guerra, muitas dificuldades, né? De que maneira isso mexeu na sua vida, na sua criação e também nas suas escolhas? Uma pergunta muito boa. Boa essa, Natália. De fato, isso foi muito, mas muito importante para mim. Eu posso dizer assim, foi um tema central nas minhas duas análises pessoais, né? Que é o fato de que, por parte de mãe, o meu avô, nascido na Alemanha, meu bisavô lutou na Primeira Guerra Mundial e elas vêm para o Brasil e se tornam imperários. de mecânica, meu avô é uma taxista. E por parte do meu pai, minha avó e meu avô se conhecem na escola onde eu estudei e vão para a Alemanha em 1933, 34, né? Quer dizer, a ideia é incrível. Onde você pode ir? Em 1934 do mundo! Vamos lá para Hamburgo. No auge do caos. No auge do caos, né? E daí, assim, meu pai nasce na Alemanha e acho que eu posso dizer hoje, nunca se recuperou da guerra, né? Ele chegou ao Brasil com 15 anos e tinha, assim, eu fui criado com essa ideia de que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer. Daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, você tinha todo o clima da Guerra Fria, a gente já tinha que contar fósforos, porque a economia de fósforos, para a gente se acostumando, comer só enlatados, não podia deixar nada no prato. Quer dizer, era uma educação de sobrevivente, né? É muito marcada... Enfim, tá? Qualquer tipo de desperdício, né? Nada que pudesse gastar mais do que deveria. Exatamente. E de dívida, né? Quer dizer, você ligava a televisão e quem é que eram os malvados? Nós, né? 75% dos meus ascendentes são alemães. E daí eu começava a perguntar para a minha avó, para o meu pai, mas, escuta, e a história dos judeus? Vocês viram isso? Vimos. E não fizeram nada? É, mas é que naquela época era difícil, a gente via as pessoas sumiam, morriam, desapareciam, e você vai vendo aquilo tudo acontecendo, mas o que você faz? Isso foi muito... Depois conheci meus parentes na Alemanha, e a primeira geração, a geração do meu pai, não falava disso. Era tipo, fizemos um erro histórico, consertamos esse erro, sluss, e vamos em frente. Está acabado. Nós não vamos fazer isso de novo. Mas não queria se falar sobre esse assunto. Isso. Não tinha o que a gente, em psicanálise, chama de uma elaboração mais profunda e mais extensa. Contar as histórias, ponderar, criticar, se perguntar como é que aquilo foi possível. Tinha histórias de guerra. Um mês comendo cenoura, um bombardeio na sua frente, ir para a escola e não ter mais escola, fugir de uma cidade para outra. O pós-guerra foi muito violento. A gente fala pouco disso, mas para os alemães era estupro em massa, dos russos e dos americanos, era, vamos dizer assim, degradação moral. Foi muito duro para os alemães o pós-guerra. Então, a minha geração era um pouco assim. Por que essas caras não enfrentam isso que aconteceu? Enfrentam mesmo. E isso acabou passando para mim e, no fundo, acabou formando uma questão, quer dizer, com o que aconteceu com os joelhos. Como é que a gente conserta, como é que a gente repara o que é possível num nível de descendência, num nível de dívida simbólica histórica. E é interessante que esse tipo de questionamento e esse posicionamento de durante o fato, enquanto estava acontecendo, as pessoas não reagirem, muita gente não reagia. A gente vê em outros momentos da história também, na própria ditadura, aqui no Brasil, em outros países, aconteceram vários fatos que a população acabou absorvendo e não se impôs, não se rebelou, enfim, só vai fazer essa autocrítica muitos anos depois, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre essa situação maluca que a gente está vivendo agora de pandemia, porque um trabalho muito interessante que você fez foi com essa pesquisa dos sonhos, né? Na verdade, sonhos e pesadelos das pessoas. Você fez uma análise dessas alterações do sono, né? com o sonho das pessoas, junto com psicanalistas, pesquisadores, escritores, e criaram um perfil que chama Sonhos Confinados, né? Eu queria que você contasse para a gente como é que foi essa experiência, o que as pessoas estavam passando, né? De informação para vocês. Olha, foi uma experiência muito legal, inclusive porque ela mostra como tem coisas que você só consegue fazer na diversidade, né? É muito difícil fazer uma pesquisa envolvendo cinco universidades, federal, estadual, uma encrenca burocrática, o dinheiro, o pagamento, as bolsas, né? Mas nessa situação, a gente se viu assim, obrigado a dar uma resposta imediata. A Covid está aí, as pessoas estão aí, né? Então, isso ajudou que viesse o pessoal do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul, na figura da Rose Gursky, Gilson Iannini, da Federal de Minas Gerais, Carla Rodrigues, da Federal do Rio de Janeiro, o Siddhartha Ribeiro e a Natália, da Federal do Rio Grande do Norte, né? E a gente lá na USP, né? A ideia justamente veio de um trabalho de uma jornalista alemã que em 1933 coletou os sonhos dos, não só judeus, mas muitos judeus, vendo esse processo do que estava acontecendo na Alemanha e adivinhando coisas que não estavam acontecendo. Certas deportações, câmaras de gás, não tinha, veio depois, mas os sonhos das pessoas intuíram que aquilo estava num horizonte de possibilidade, né? Então, a ideia era a gente fazer, assim, uma espécie de versão nacional disso, pensando no enfrentamento da Covid e pensando na nossa situação política, que as duas coisas se entranharam, né? E foi muito interessante porque a gente coletou aí mais de 2 mil sonhos brasileiros e no começo as pessoas sonhavam muito com casa e com mãe. E daí a gente vai interpretando e lendo, né? Nas associações deles e o sentido era assim, qual é o lugar para onde eu volto? Onde é meu porto seguro? Exatamente. Não quer dizer, assim, a casa da mãe é aquela onde ela mora hoje. Às vezes é a da infância, às vezes é aquela que nunca veio a existir. existe... A casa da mãe é um lugar, assim, simbólico da mais alta dignidade e para onde as pessoas voltavam, queriam voltar, não conseguiam chegar, né? No segundo momento, vieram os sonhos depressivos, né? São aqueles sonhos em que você trabalha o dia inteiro entrevistando pessoas pela tela e daí à noite o que você faz no seu sonho? Entrevista pessoas na tela. E isso vira um inferno porque a linha de separação entre vigília e sono não se perde e você começa a ter sonhos evacuativos, né? Você anda numa praia, não chega em lugar nenhum, o tempo não passa, você está angustiado no mar, né? O mar vai vir uma onda. Uma sobrecarga emocional muito grande, né? A angústia subindo. A angústia gradual, né? Aquela angústia de eu não sei quando termina. Eu não sei se vai dar. Eu não sei em nome do que eu estou fazendo esse sacrifício, né? A angústia de estar em casa, na privação, né? De relações. Sem saber quando vai acabar também, né? Está bem, está bem. E agora a gente está num terceiro momento em que estamos sonhando com o pai. Estamos sonhando com o pai e é engraçado, são sonhos de conflito, são sonhos de briga, são sonhos às vezes que envolvem violência, são sonhos de transgressão, muita gente sonhando assim, estou sem a máscara no meio da rua e eu sonho que estou fazendo uma coisa errada, mas por que estou fazendo uma coisa errada? Você quer, né? Mas é o conflito, é o desejo e o que você sabe que é o melhor para você. Muito interessante foram os sonhos com figuras públicas, que durante esse tempo a gente começou a ter mais sonhos com o presidente, com o chefe do Senado, com o ex-presidente, com o Temer, e é muito sagaz porque essas pessoas públicas, elas deram a cara do vírus. O vírus é uma coisa invisível, você não vê. Então, é um esforço psíquico você tentar dar uma imagem, uma forma, para poder confrontá-lo. e era a forma dos políticos. E quem vinha nos ajudar a enfrentar o vírus disfarçado, às vezes, de político, eram os artistas, os Chico Buarque, Aldir Blanc, que apareciam no fight para derrotar o vírus. É muito interessante, né? Professor, vamos fazer um pequeno intervalo? A gente volta com esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já. A gente volta já 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 Obrigado.